Quando eu subo o morro, eu subo o morro só para lhe ver Quando eu subo o morro, eu subo o morro só para lhe ver Malandro, malandro, tô precisando falar com você Malandro, malandro, tô precisando falar com você Quando eu subo o morro, eu subo o morro só para lhe ver Quando eu subo o morro, eu subo o morro só para lhe ver A bem da verdade caminhos distintos Tanto descante do que era pra ser Contente por não lamentar o que a gente deixou por fazer Ficou na poeira Sabendo em qual mão apostar, quando o jogo virar Por isso eu tirei o meu time de campo Eu subo o morro só para lhe ver Eu subo o morro só para lhe ver Eu subo o morro só para lhe ver Por isso eu tirei o meu time de campo Eu subo o morro só para lhe ver Eu voltei cinco casas, mas eu subo o morro só para lhe ver 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 Música 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 Levar todo mal a volta Foi feliz nos teus pés Te entrego o meu ofício Agradeço a minha fé E sigo Deixando-o para trás Tudo que não trouxer Lembranças para guardar Ou guardado já estiver Eu vou na minha voz Eu venho sendo uma coroa Uma coroa Da virgem da glória Pois vamos amparar Ela com jeito, meus irmãos Essa coroa é De Nossa Senhora Você Paz e amor Junto aos teus Parabéns pra você Com as graças Graças de Deus Venha sempre do bom Não vai nada Que torna por A noite Que eu também Sou bom 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 Ai, cai no chão Ai, cai no chão Até de manhã Ai, cai no chão Ai, cai no chão Até de Obrigada, gente Obrigada, gente Obrigada, gente Obrigada, gente Obrigada, gente Obrigada, gente Obrigada, gente